Eu me fortaleci com as almas de Deus 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 Deu tudo errado Eu me fortaleci com as almas de Deus Morri O Zerfyr muito cedo e não tinha orbe, mano Porque aquela hora o bicho jogou a gente em cima dos dois orbes ali É complicado, velho É triste, mano É... Olha pra vocês, hoje é o terceiro Acho que já tá há quatro dias que tá rolando essa torre Hoje é meu terceiro dia E cada dia parece que eu tô pior, velho Cada dia parece que eu tô pior Só dor e sofrimento Olha lá, já usei o bagulho que não era pra ter usado antes, né Porque aí começa o cooldown 40 segundos aqui E pá Tem que dar o pump de dano nele, mano Até assim, eu tô aquecendo o dedo Tô aquecendo, tô aquecendo Acho que daqui a uns 60 tentativas eu vou estar bem Ai, mano, olha como é que tá meus equipamentos, ó Eu tô com a vida, eu tô com... 7k de vida, mano 7.1k de vida Eu vi um cara fazendo com 8k Será que é isso? Será que eu tô com menos vida? Vamos lá, concentrado Fui concentrado agora Vamos lá, agora ele trollou Já deu um drenar ali Eu demorei pra... Virar urso e dar o espir... Quê? Eles explodiram em cima do Velem, mano Nem fodendo, velho Eu não sabia se eu dava fio ou se eu pensava o olho Aí eu falei, ah, vou passar em cima do Orb Porque o cara vai me dar knockback, né Tinha um olho mirando em mim Aí, acabou que... Eles deram uma estouradinha em cima do Velem O Velem já... Ah, meu Deus do céu O que fazer? Mano, tá foda isso aqui, velho Mas eu juro pra vocês, eu vou conseguir, cara Eu vou conseguir Assim como a série de 1 milhão de gold Eu vou conseguir Terminando de acostumar com a interface também Então... Que esse cara é minha desculpa Mentira, guys Eu tô jogando mal, velho 20 anos jogando esse jogo aqui Eu não consigo passar O que me frustra é isso Tô 100 anos jogando bagulho Eu não consigo passar nesse desafio, cara Eu fico no Discord à noite fazendo com o pessoal Enquanto a galera fica trocando ideia Eu vou... Tentando fazer o desafio da torre, mano Mas eu vou conseguir Acreditar em si mesmo é o primeiro passo Olha lá, ele já castou Drenar Life Mano, eu vou segurar 5 stack aqui, vai Olha o dano que eu vou tomar agora Se liga Consegui colocar o bagulho em todo mundo Ok, eu parei a mecânica do olho Parei tudo Já estamos com o primeiro bicho do inferno Vamos lá, de novo Vai que agora com... Com o infernal É difícil aguentar mais stacks aqui dentro Vai abrir os portais do Capiruto Vai abrir os portais do Capiruto É lógico que você vai drenar a vida agora, né? Oh, deu, guys Deu Ai, mano Meu Jesus, jovem Eu não consigo ter tempo pra bater no bicho Fudeu Ai, mataram o Velem, mano O olho me jogou E mataram o Velem, mano Meu Deus do céu Nossa senhora Calma Take it easy Take it easy É só um jogo Igual naquele filme lá Usa Usa Vixando a orelha pra calmar Cara Ai, que não tem ninguém com o Action House aqui do lado Senão já ia comprar um bagulho De manhã nesse servidor aqui é bem vazio, mano À noite isso aqui é lotadaço de galera Mas de manhã é complexo E aí, mano Mas fala pra mim Vocês já conseguiram pegar a parência de vocês? Eu sei que já tem algumas pessoas aqui no canal que já pegaram com o May, mano Galera lá do Discord, eu acho que ninguém pegou Tem uma pessoa que eu vi que pegou só Mas foi de monge Vambora, vambora Jogar concentrado agora Com as almas de mil mundos Eu tenho que dar um print bonitão aqui pra poder fazer a capa do vídeo também Quando ele caça a drenar vida muito rápido aqui é embaçado Olha lá, agora foi safe Ele não drenou ninguém ainda Queria muito que esses bichos morrissem mais rápido I don't need better Ai, eu não fiz isso, mano Eu não fiz isso Nem a pau Interrompe Uts Tudo errado nessa daí Tudo errado, tudo errado, tudo errado, tudo errado Não sei se eu tô na forma de urso Agora que eu tô na forma de urso, mano Quando eu uso essa habilidade de virar perjúria Eu sempre me perco no que eu tô fazendo Agora lascou Porque agora eu não vou ter dano pra matar os bichos Não, ainda tô bem, ainda tô bem Nossa senhora É só chute que passa Ruando Rompi a cura dele Nice Tá indo bem, tá indo bem Detalada a vida Já era pra ele tá morrendo, eu acho Dá pra dar um Quando ele drena a vida assim Ele me rebenta Porque ele me faz perder a rotação dos bichos Uh, meu abico, mas tá safe O chute do infernal até que é de... Nossa, agora sumou no 3 Agora The filho cries And the man don't see Ah, velho Aí não, né Nossa senhora É só o Dibri Das habilidade Me chuta aí, infernal Senão Pica Mano, se eu tivesse 4 elemental pra sumonar Eu sumonava, né Porque o tempo que eu tô demorando pra bater nele aqui Comolei muito stack Comolei muito dano Tô sem, na real, guys Eu tô sem dano pra acabar com a vida desse bicho, mano Tô sem dano Tipo, eu tinha que deitar ele muito mais rápido do que ele... Do que ele... Do que ele aparece Pelo amor de Deus Uh, eu vou passar um pouco mais de estresse aqui Se eu conseguir matar Eu complemento esse vídeo Se eu não conseguir matar Fica aí o meu sofrimento pra vocês Desculpa, essa semana eu não consegui gravar muito vídeo Por motivos de treinamento da empresa Cansaço, essas coisas Mas semana que vem Eu prometo que eu vou continuar postando vídeo todos os dias A gente continua a nossa dinâmica de lives E queria desejar também um ótimo final de semana pra vocês Provavelmente sábado à noite eu vou fazer live também E domingo à noite faremos live Beleza, rapaziada? Então, tamo junto Desejo pra vocês uma ótima sorte aí Na Torre dos Magos Espero que vocês consigam pegar a aparência de vocês Eu vou gastar... Nem que eu gaste meu 800k de gold aqui, velho Eu vou comprar essas poçõezinhas aqui Que você vai ver que faz totalmente diferença E se você quiser me ver Fazendo a Torre dos Magos Mesmo que eu não esteja em transmissão ao vivo no YouTube Você pode entrar lá no Discord Que sempre que eu tô fazendo Eu entro na Calca Rapaziada E transmito a minha tela Então, se você quiser entrar lá Conversar e assistir Fiquem à vontade Beleza, manos? Um forte abraço pra vocês Uma ótima sexta-feira Bom trabalho E a gente se vê no próximo vídeo Tamo junto E bora sofrer mal um pouco Meu Deus Uhul